Eu Tô Ficando Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Velho e enjoado Só quero mulher mais nova Só come coisa gostosa Só durmo em colchão macio Só quero carro importado Fazenda cheia de gado Sossego em beira de rio Eu não tô nem ligando Se o povo tá comentando Que eu fiquei metido Tô na cristal da onda Meu burro já tá na sombra O problema tá resolvido Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Velho e enjoado Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Ei, tem bom danado Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Ei, tem bom danado Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Velho e enjoado E antes sempre pra fora Pra não me cansar agora Comprei um bicho que voa Pra não ficar parado Viajo compromissado Mas também viajo à toa Essa vida é complicada A agenda sempre lotada Mas é uma vida gostosa Mesmo assim a gente estressa Então arrumei depressa Uma secretária nova Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Ei, tem bom danado Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Ei, tem bom danado Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Ei, tem bom danado Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Velho e enjoado Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Ei, tem bom danado Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Ei, tem bom danado Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Ei, tem bom danado Eu Tô Ficando, Eu Tô Ficando Velho e enjoado Só quero mulher mais nova Só come coisa gostosa Só durmo em colchão macio Só quero carro importado Fazenda cheia de gado Sossego e veraneu Eu não tô nem ligando Se o povo tá comentando Que eu fiquei metido Tô na cristal da onda Meu burro já tá na sombra O problema tá resolvido Eu tô ficando, eu tô ficando Ei, trem bom danado Eu tô ficando, eu tô ficando Ei, trem bom danado Eu tô ficando, eu tô ficando Ei, trem bom danado Eu tô ficando, eu tô ficando Velho e enjoado Eu tô ficando, eu tô ficando Ei, trem bom danado Eu tô ficando, eu tô ficando E tem bom danado, eu tô ficando, eu tô ficando E tem bom danado, eu tô ficando, eu tô ficando Pelo e enjoado Pelo e enjoado